Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre dois tópicos interessantes, o planejamento por cenários e as escolas do planejamento que vira e mexe aparecem, principalmente se você está estudando para áreas de tribunais, é um conceito que cai com uma certa frequência, certo? Bom, o que significa planejamento por cenários? É uma ferramenta que as organizações utilizam para ter uma visão mais abrangente, mais clara do futuro, desse contexto de incertezas. É a construção de histórias, a construção de cenários, efetivamente, para que você possa perceber alguns caminhos que a sua organização deve tomar. Essa é a lógica do planejamento por cenários. Eu vou perceber comportamentos que podem acontecer no futuro, construir isso, prever isso, para que eu consiga, a partir daí, desenhar posicionamentos, desenhar estratégias em relação a esse planejamento, certo? Tranquilo, não há nada sensacional. O cuidado que a gente diz aqui, a gente utiliza essa expressão prever isso, mas o cuidado aqui, não são previsões, são construções a partir de dados que você tem, certo? Então você vai construir cenários a partir de dados que você tem. E você sempre vai perceber a presença da incerteza. É uma forma que você utiliza de lidar com essa incerteza e de dentro de um certo, de uma certa perspectiva, cercar essa incerteza. Se algumas coisas aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente, existe uma tendência de que elas continuem a acontecer no futuro. Você concorda comigo? Então se isso é verdadeiro, se isso é verdadeiro, é possível, né? É possível que isso aconteça no futuro. Então eu vou desenhar um cenário onde isso está presente, certo? Importante você perceber que existem duas abordagens em relação ao planejamento por cenários, certo? A primeira abordagem é a abordagem projetiva. É essa percepção mais linear que eu descrevi pra vocês. Existe o passado, existe o presente e o futuro seria esse cenário único, que é uma conexão entre ações do passado com ações do presente que vão construir um futuro. Então essa seria a abordagem projetiva. Perceba, projetor, projetiva. Eu só simplesmente projetando no futuro aquilo que já aconteceu no passado e aquilo que já está acontecendo no presente.